A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são seis horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram-se 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Boa noite. Com estas palavras do poeta Mário Quintana, começamos o nosso programa Conexões, Espiritualidade e Cotidiano. Hoje conversando sobre a fugacidade do tempo. O tempo passa para todos, rápido e sem piedade, deixando em nós muitas marcas. Participe conosco. Ligue para o telefone 3469 2531 ou envie e-mail para conexões arroba tvhorizonte.com.br. Para conversar conosco sobre este assunto, está aqui o Juliano Oliveira. Ele é formado em Ciências Sociais e especialista em História, Sociedade e Cidadania. É diretor de formação cristã no Colégio Loyola e, além disso, é professor, esposo e pai de família. Para conciliar todas essas necessidades e com tantas funções, o Juliano certamente precisa aproveitar bem o tempo. Não é isso, Juliano? Primeiramente, boa noite, Padre Márcio. Um prazer estar aqui no programa. E, sem dúvida, para a gente poder conciliar e darmos conta dos múltiplos papéis sociais que nós temos, nós precisamos lidar bem com a questão do tempo. Então, existe uma arte de lidar com o tempo? Hoje, na correria do dia a dia, as pessoas ficam agitadas, estressadas, perdem a paciência. Qual que é o segredo de lidar bem com o tempo? Eu penso que, para lidar bem com o tempo, é preciso que a pessoa saiba bem se posicionar na vida. Nós poderíamos começar a nossa conversa nos perguntando, mas o que é o tempo? Na verdade, qual seria uma definição para o tempo? Definir tempo não é algo muito fácil. Se a gente olha para ciências, cada ciência, a partir do seu recorte, vai definir tempo de um determinado modo. Por exemplo? A biologia, por exemplo, vai dizer que o tempo se mede pela vida biológica. Correto. No nosso caso, eu penso que nós compartilhamos uma percepção, que é do senso comum, de que o tempo é a duração de um determinado acontecimento. Mas, como é uma percepção, seguramente isso vai variar de pessoa para pessoa, porque passa pelos nossos sentidos e passa também pela nossa interioridade. Agora, por outro lado, o tempo é a nossa matéria. Nós só vivemos no tempo. Por mais que ansiamos pela eternidade, que projetemos a nossa vida num futuro, por mais que, digamos, nós somos futuro, a nossa vida é o tempo presente, não é? Seguramente. A nossa vida é o hoje. Nos é dado viver o hoje. E talvez a pressão que as pessoas sintam no seu cotidiano é exatamente a pressão de saber como melhor posicionar-se nesse hoje que lhe é dado viver. Agora, eu acho que tem uma outra coisa aí também, Juliano. Por quê? O passado já aconteceu. De certa forma, ou ele está incorporado na minha pessoa ou não me pertence mais. O futuro ainda não veio, por mais que ele possa ser condicionado pelo meu passado. E o presente é esse instante aqui agora. Eu digo assim, olha, no presente, essa ficha está na minha mão. Não está mais, já é passado. Talvez por isso, vamos dizer assim, a reflexão sobre o tempo seja tão assustadora, não? Seguramente. Pensar no passado é trazer o componente da memória. O passado nos vem pela memória. O que é a memória? A memória é a nossa capacidade de trazer aquilo que nos foi significativo. Imagine se nós, ao longo do dia, por todas as experiências que nós passamos, nós fôssemos nos lembrar do detalhe, de cada detalhe daquilo com que nos deparamos. Por exemplo, vindo para cá, eu me encontrei com pessoa. Se eu for lembrar da sandália que calçava a moça na esquina, não daria conta. Mas então o que a memória guarda? Eu não me lembro, por exemplo, o que fiz no 22 de outubro de 2014, de 2013. Exatamente. Mas seguramente há algo que a sua memória traz, que é algo que lhe marcou em algum momento de sua vida. Então eu digo que o que nós registramos é aquilo que nos foi significativo. Agora, o que é mais importante? Você falou aí da ênfase no presente. O passado, o presente ou o futuro? O futuro, nós somos, uma síntese dessas três perspectivas do tempo. O presente é o tempo que me é dado agora, é onde nós estamos. Nós estamos aqui conversando sobre tempo. Mas seguramente para estarmos aqui conversando sobre tempo, existem experiências que aconteceram no passado, que nos marcam enquanto pessoas e que nos fazem, seguramente, ter a opinião que nós temos sobre esse assunto. Eu selecionei aqui um pensamento de Santa Teresinha, ela diz o seguinte, A minha vida é só um instante, uma hora passageira. A minha vida é um só dia que me escapa e me foge. Tu sabes, ó meu Deus, para Marte na Terra só tem o dia de hoje. O que é essa fugacidade do tempo? Fugacidade diz respeito, como a própria Santa Teresinha diz, Aquilo que passa, aquilo que é efêmero e aquilo que, portanto, nós não conseguimos reter em nossas mãos. A sensação é de como se o tempo nos escapasse por dentro dos dedos. Então é aquilo que nós não temos controle a respeito. E isso é inevitável? A fugacidade do tempo, ela é inevitável sob uma perspectiva, mas não sob outra. Se a gente pensa no tempo cronológico, é inevitável que o tempo passe. Nosso programa vai ter 30 minutos de duração. Transcorrerão 30 minutos no meu relógio, no seu relógio, no relógio do nosso telespectador. Mas o modo como cada um de nós vai experimentar esse momento, ele é único. E aí, então, o tempo deixa de ser cronológico e passa a ser o tempo propício para um determinado acontecimento. Agora, tem uma coisa interessante. A via espiritual, ela me permite, por exemplo, revisitar o meu passado com ternura e com bondade. E me livrando, por exemplo, daquelas experiências negativas. Isso é possível? Sim. Isso é uma escolha? É uma escolha. Primeiro, ter uma vida espiritual é uma escolha que a pessoa faz ou não. E, para mim, a vida espiritual se funda num relacionamento com Deus, que é um relacionamento pessoal. Na medida que, então, relacionando com Deus, ele se revela e se revelando, ele revela de mim mesmo, e com isso eu cresço enquanto pessoa, eu tenho a possibilidade, então, de me colocar de um modo diferenciado nas minhas relações. Porque, do contrário, a minha vida espiritual não teria sentido. Com certeza. Bom, eu tenho aqui a participação da Dalsi Mendes e da Rositane Pessoa. É muito semelhante. A Dalsi diz o seguinte, O tempo hoje parece mais acelerado. E a Rositane diz, Parece que o tempo está passando mais rápido devido à velocidade das informações nos dias de hoje. É isso mesmo, Juliano? Eu acredito. São muitas informações. Ah, seguramente. Imagine que, algum tempo atrás, nós acordávamos para ir à banca de jornal, para comprar um jornal, através do qual nós nos inteiraríamos o que estava acontecendo no mundo. Isso, para nós, soa muito estranho hoje em dia, né? As informações nos chegam em uma velocidade tal, no seu celular, você atualiza e sabe o que está acontecendo em tempo real em qualquer parte do mundo. E, ao mesmo tempo, num volume tal, que se você não faz uma seleção daquilo que lhe interessa, você é absorvido por aquilo. Então, isso faz com que a gente tenha a experiência de que o tempo esteja muito acelerado. Que o tempo esteja acelerado. E a questão das mudanças rápidas, pelas quais nós passamos hoje também. Mudanças de tecnologia, tecnologia da informação, novos modos, como se dão as relações de trabalho, tudo isso faz com que nós tenhamos essa sensação de que o tempo está indo, de que o tempo é fugaço, de que o tempo nos escapa a todo momento. Mas o dia continua tendo 24 horas. Tá certo. Bom, Dalsi e Rositânia, obrigado pela participação. A Graça Andreata diz o seguinte, Desde o instante em que se nasce, já se começa a morrer. Nossa, que dureza. Que pesado. Pesado, não? Que pesado. É essa mesma dinâmica, estrutura da vida? É, aí ela vai trazer um aspecto muito importante, que é o da nossa finitude. Em algum momento da nossa conversa, nós dissemos que a biologia fala que o tempo é essa duração da nossa vida biológica. Nós somos finitos, enquanto seres nós somos finitos. E ser finito, reconhecer isso, traz um piso para a própria existência. Pois é, mas ao mesmo tempo que nós somos finitos, nós temos a abertura espiritual que nos lança no infinito. Exatamente. Que dilema, que paradoxo é a existência humana, né? Seguramente. Imagine que transceder, né? Transcedência diz aquilo que transcende. As nossas principais categorias de estar no mundo são tempo e espaço. Transceder é exatamente fazer esse movimento de estar para além daquilo que é tempo e espaço, né? Então, há uma dimensão de finitude, mas eu acredito que nessa finitude nos é dado fazer experiências de transcendência. Em que o tempo deixa de ser o tempo cronológico, o tempo marcado no relógio. E deixando de ser o tempo cronológico, ele também não nos pesa nessa medida em que acreditamos que ele nos tem. Deixa eu ver se eu entendi bem. Por exemplo, se eu passo de meia-noite às cinco da manhã num velório, o tempo parece interminável. Se eu passo da meia-noite às cinco da manhã numa festa em família muito agradável, o tempo passa rápido demais. O tempo voou. Claro, eu dizia no início da nossa conversa que tempo tem a ver com a percepção que nós temos, percepção mediada pelos nossos sentidos e pela nossa interioridade. Então, imagino que é a experiência de estar num velório, sobretudo se é um velório de alguém que lhe é querido. Então, é um momento que é um peso existencial. E seguramente, por mais que tenhamos cinco horas no relógio, é como se estivéssemos ali uma eternidade. Por outro lado, um momento de prazer, de convívio com os amigos, com a família, a gente chega no final e diz Puxa vida, nem me dei conta que se passaram cinco horas. Então, o modo de lidar com aquele acontecimento, ele é diferente. Então, nesse sentido, vamos dizer assim, o afeto diz muito da nossa relação com o tempo. Eu acredito que sim, padre. Veja que quando nós, mexendo nas nossas coisas, nos deparamos com uma fotografia, se a fotografia é de um momento significativo da sua vida, você se recordará daquele momento, isso virá à tona, com toda uma carga de sentimento e afeto, de modo que você reviverá o passado, no presente você reviverá o passado, com uma memória grata daquilo que aconteceu, e você se surpreenderá com uma frase do tipo, nossa, eu nem me dei conta que faz tanto tempo que isso aconteceu. Transcedemos a questão do tempo. Ok, de fato, essa é uma experiência profundamente humana, mas vamos voltar a isso daqui a pouco. Bom, e você? Sabia que Nossa Senhora da Piedade é padroeira da TV Horizonte? E já conhece o santuário dedicado a ela na Serra da Piedade, em Caeté? Um lugar de tranquilidade e beleza que vale a pena conhecer. Colaborando com a Faço Parte, campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, você ajuda a manter esse santuário. Por aqui, no programa Conexões, continuamos refletindo sobre a fugacidade do tempo. Participe conosco ligando para 3469 2531. Até daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto